Olá gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, comigo também está tudo bem. Hoje nós vamos fazer um bacalhau ao forno. E para esta receita nós vamos precisar de 1,5 kg de bacalhau em posta dessalgada, ficou 3 dias dessalgada. 5 batatas cortadas, cozidas ao dente. 6 ovos, azeitonas pretas e verdes a gosto. 3 cebolas cortadinhas, 2 tomates, 1 pimentão vermelho e 1 amarelo cortadinho em tirinhas, assim. E meia pimenta dedo de moça cortadinha, salsinha cebolinha a gosto, sal a gosto. E azeite para a gente selar o nosso bacalhau. Então nós vamos primeiro selar o bacalhau. Fiz de beira quentinha. Vamos colocar para selar o bacalhau. Vamos ver aqui sim. Vamos selar o bacalhau. Vamos selar o bacalhau. Pessoal, olha como ficou o bacalhau. Está seladinho. Agora a gente vai dar uma murchadinha na cebola. Na cebola e nos pimentões também. Vou murchar os dois para a gente montar o prato, tá? Pessoal, aqui a cebola já está. Agora eu vou dar uma murchadinha nos pimentões. Pessoal, aí eu tirei o pimentão, dei uma murchadinha nele. Aqui eu estou usando também um vidro de palmito com cunha. Mas vocês podem usar o palmito que vocês quiserem. Agora nós vamos para a montagem do prato. Vou colocar um fio de azeite aqui. As nossas batatas. Um pouco aqui, olha, de pimentão. Pimentão. Tomate. Cebola. Gente, esse prato é muito gostoso. Passa o que vocês vão amar. Palmito. Bacalhau. 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 Fica assim. Bem seladinho. Assim nós vamos intercalar até ao final, tá? Agora vamos colocar tudo de novo Mais batatas Pimentão Palmito Cebola Tomate Tomate As azeitonas pretas e verdes Bacalhau Tá vendo como rende, gente? É um almoço completo esse Bastante bacalhau, ó Agora nós vamos colocar mais umas azeitonas aqui Um almoço Um almoço Olha que prato lindo, gente Que delícia isso Salsinha e cebolinha Regar mais um pouquinho de azeite E vamos levar ao forno O forno Eu deixei aquecer Por dez minutos a duzentos graus Eu vou colocar o bacalhau Eu vou colocar o bacalhau E vou deixar por uns trinta minutos Aí depende do forno de cada um A hora que eu tirar Eu falo direitinho o tempo que o meu levou Tá bom, meus amores? Volto já Volto já, tá? Pessoal Esse foi o nosso Bacalhau de forno Ele ficou no forno A duzentos graus Por quarenta minutos Aí saiu lindo desse jeito Maravilhoso Olha Agora nós vamos provar Pouquinho de cada Olha, gente Que delícia Olha Servidos Hummm Maravilhoso O bacalhau ficou na medida Gente Essa foi a receita de hoje Se vocês gostaram do meu vídeo Se inscrevam no meu canal Ative o sininho Dá joinha Pra fortalecer o meu canal Eu agradeço a cada um de vocês Que estão chegando no meu canal Que sejam todos bem vindos E aqueles que não se inscreveram ainda Se inscrevam Que vem muitas receitas boas por aí Beijinho no coração de cada um de vocês Tchau 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 Obrigado.